Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. As esperanças do Inter para uma segunda parte melhor, passam por Valencia muitas esperanças coloradas de um segundo tempo melhor, de preferência com troféus, estão centradas na chegada de Ener Valencia. O atacante, cujo contrato ainda não foi confirmado pela diretoria do Inter, estaria em julho, em breve depois que seu contrato com o Fenerbahçe terminou, aterrissou em Porto Alegre como novo reforço do Colorado. No entanto, o clube turco está tentando reagir, e quer estender o empate. Ainda na Europa, em fevereiro, o presidente Alessandro Barcelos visitou a Turquia, de onde voltou com um contrato preliminar assinado pelo artilheiro pelo acordo, o Valencia deve se apresentar no CT Parque Gigante no início de julho, quando seu contrato for finalizado, porém não há penalidade caso, o Valencia mude de ideia e decida permanecer no Fenerbahçe, caso em que o Inter teria, que enfrentar uma batalha judicial contra o jogador, e provavelmente venceria, mas ficaria sem o reforço básico, que usa atualmente na Turquia, e também os que usou na Copa do Catar defendendo e marcando três gols pela seleção equatoriana. O jogador, vai pela melhor fase de sua carreira, apesar de ter 33 anos. Foi o principal jogador do Equador na Copa, e vem acumulando números impressionantes em 2023.